Oi gente! E hoje eu trouxe mais um tutorial de maquiagem que vocês estão gostando muito que eu tô trazendo mais E eu também tô amando fazer. E eu tenho visto também que vocês têm dado muito like nesse tipo de vídeo Então isso me incentiva muito a gravar mais Toda essa maquiagem foi feita com os lançamentos da Ruby Rose que eles me enviaram Essa é uma maleta gigantesca que eu postei uma foto com tudo que veio lá no meu Instagram E a Ruby Rose acho que tá sendo a marca mais falada de todos os tempos Não tem Nars que ganhe de Ruby Rose hoje Me surpreende muito com os lançamentos, muito mesmo Já digo pra vocês que quem encontrar a Ruby Rose em loja compra, faz estoque de tudo Porque muita gente tem me falado que não tem mais encontrado Porque tá todo mundo atrás dessa marca E eu também quero agradecer muito o pessoal da Ruby Rose que viu meu vídeo E que me mandou essa maleta cheia de coisa Muito obrigada gente, porque eu já queria testar isso e eu não estava achando os lançamentos Então, muito obrigada de verdade Quem for novo aqui no canal se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo E também já deixa o like pra mim, pra eu... A primeira coisa que eu vou fazer é usar esse primer novo aqui que é da Ruby Rose Tudo é da Ruby Rose que eu vou testar aqui, os lançamentos Ele fala que ele é um pré-maquiagem facial Ele fixa, hidrata e define Defina, tá escrito defina É esse primer aqui, vocês já devem conhecer ele porque muita gente tá usando E vamos ver a textura dele Bem leitoso parece Todos os produtos da Ruby Rose E tem um cheirinho muito bom É tipo docinho, eu não sei explicar Isso aqui parece... Ele tá lembrando a textura do gel Do hidratante da Clinique Que é maravilhoso Que eu sempre indico aqui pra vocês Esse hidratante da Clinique Pra quem tem pele oleosa Quando tu passa esse hidratante, ele seca tão rápido na tua pele Que parece um primer, nossa, fica muito bom E, meu Deus, e é mais ou menos esse efeito que esse primer tá dando Ele não disse que esconde os poros E o hidratante da Clinique também Tipo, não é um primer, então ele não esconde Mas eu gostei bastante da textura dele Nossa E mesmo ele não escondendo os poros, eu gostei Eu achei que ele deixou a pele lisinha assim Sei lá, parece um hidratante mesmo Porque ele fala que hidrata Ai, amei Eu vou usar essa paleta aqui de corretivo Que tem seis corretivos E essa aqui é a cor médio A cor três tá falando E eu vou começar usando esse corretivo salmão Pra esconder minha olheira Então, com o dedo mesmo, eu vou pegar aqui Ó, nossa Bem pigmentado E vou colocar Meu Deus Vou colocar aqui na olheira Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal Que é, o nome eu acho que é Adeus Olheiras Alguma coisa assim Que é muito velho Nossa, vergonha daquele vídeo Eu fiz o truque Que é usando o batom vermelho Pra esconder a olheira E dá muito certo Então, eu tô usando esse corretivo coral Que ele vai neutralizar Essas minhas veias azuis Aqui que eu tenho Mas eu só não vou colocar na pálpebra Pra não ficar vermelho E ser muito difícil de esconder Eu podia usar o amarelo Mas eu não vejo que dá tanto efeito Não esconde tanto Quanto o vermelho E esse coral aqui Laranja também é bom É tudo meio nessa pegada Laranja, coral, vermelho Mesma coisa De base eu vou usar a base da Ruby Rose Que já tem resenha aqui no canal Quem quiser ver Que eu fiquei quase 12 horas com a base Eu vou deixar aqui em cima E também no box de informações Então a minha cor é L2 Eu só vou tomar cuidado Pra não pegar a esponja E ficar espalhando Espalhando assim Esfregando Onde tá o corretivo coral Senão o coral vai ficar na esponja E vai passar pro resto do meu rosto Eu não quero isso Eu vou dar batidinhas Mas primeiro Eu vou colocar no rosto inteiro a base Pra depois bater ali na olheira Não escondeu completamente Porque eu não vou colocar muita base ali Eu vou vir com o corretivo Pra esconder esse coral Agora eu vou pegar outra paleta Essa aqui é a cor 1 Fair E eu vou pegar um desses dois corretivos aqui Eles parecem iguais Eu não sei Então eu vou pegar qualquer um Com o pincel de seda sintética Eu vou pegar aqui o corretivo Gente, ele é bem molinho Eu vou mostrar pra vocês Ó, é super fácil pegar, ó Ó o tanto que sai no pincel E eu vou fazer O jogo de iluminação no rosto Ó, esse corretivo vai ser bem bom Pra quem é bem branquinha Porque ele é bem branco Como eu já neutralizei a minha olheira Eu não vou precisar corrigir ela E depois iluminar Por isso que eu tô indo direto pra iluminação E um pouquinho na testa E uma coisa que eu sempre faço na maquiagem Na iluminação É levar o corretivo assim pra cima Não reto, ó Pra cima que isso Deixa o olhar bem mais aberto Bem mais, sei lá Aberto mesmo Vou colocar um pouco aqui na pálpebra Só pra clarear mesmo E só Eu vou pegar a esponjinha E bater tudo Esse corretivo Eu tô amando Porque ele é super fácil de espalhar Olha só Cês tão vendo Que não é difícil De pó eu vou usar esse aqui Que ele é o pó facial Cor PC01 Vem com uma esponjinha E esse aqui é o mais claro de todos Que eu vou colocar na iluminação Ah, não sai Então com esse pincel aqui Que é o B122 da Macrylan Eu vou pegar esse pó E vou colocar na área de iluminação Nossa, gente Vocês viram o quanto que eu esfreguei? Eu juro que eu não esfreguei com força E olha a pigmentação desse pó Chocada Olha isso Como eu sempre falo Não pode selar o corretivo Ele craquelado Senão ele vai ficar craquelado Então tira bem assim O acumulado dele E vem com o pó E com um pincel bem fofinho Eu vou pegar o pó E colocar no rosto todo Eu realmente esqueci Já taquei o pó Eu espero que não vire uma pasta No meu rosto Mas eu vou tentar igual Vou pegar a paleta Fair E vou pegar esse aqui Esse tomzinho aqui Esses dois eu já achei muito cinza Então eu prefiro usar esse Gente, é muito pigmentado Vou passar assim só Um pouquinho aqui na testa Com a esponja Vamos espalhar Vocês tão vendo como é fácil Espalhar ele? Ele não fica marcado Eu pensei que ia ficar bem marcado Mas como não ficou Vou fazer contorno no nariz também Como eu já selei toda a parte de iluminação Eu vou vir com o pó Compacto Na cor PC16 Que é esse tom aqui E um pincel chanfrado E eu vou selar a parte que eu contornei agora Olha só Agora com esse blush aqui Ele é o B4 Ele é bem natural Vou vir com um pincel assim De blush Esse aqui é da Mary Kay Gente, é tudo muito pigmentado De iluminadora Óbvio que eu vou usar o da Ruby Rose Que tá sendo o meu preferido do mundo Tá, não tô conseguindo abrir Eu esqueci Que eu tô com essa sobrancelha aqui toda errada Vou corrigir com esse Terteto Tretrio Meu Deus, Terteto E ele é muito legal Que ele já vem com um espelhinho aqui E com um pincel Que parece ser bem bom, tá? É um pincel chanfrado Bem firminho E um de esfumar Então eu vou vir com esse tom mais claro E preencher a sobrancelha Consegui! Pegando aqui com o pincel leque Pros olhos eu vou começar usando o primer de olhos dele Que é assim, é que nem gloss E ele é branquinho E o cheiro, é um cheiro de shampoo Um cheiro docinho É muito bom Sério, muito bom Todas as marcas tinham que ter esse cheiro Esse cheiro bom Que eles se preocupam em colocar no produto Vou colocar aqui E a Ruby Rose me mandou as sete paletas Só que eu achei sacanagem eu fazer maquiagem Com várias paletas Mesmo ela sendo bem barata Então eu usei uma paleta só Que foi a... Deixa eu ver o nome E essa aqui é a natural Ela é assim Ela vem esses tons lindos E agora, gente As paletas da Ruby Rose estão vindo com primer Antes não vinham Agora elas estão vindo Então quando vocês forem comprar Procurem as que tem primer Que daí já é bem melhor Com um pincel bem pequenininho Eu vou pegar essa primeira sombra aqui Que ela é sem brilho nenhum E eu vou passar embaixo da sobrancelha Então com esse pincel pequenininho Eu vou usar essa segunda sombra Que também é um marrom Mais acinzentado E ele é mais frio Sem segredo Em todo o côncavo E eu sempre subo Pra não ficar só no côncavo Eu subo mais aqui Onde eu tenho essa parte aqui Da sobrancelha E ó Deu Ela esfuma super, super bem E é isso que eu vou fazer Com um pincel menorzinho Assim que ele é de precisão Eu vou pegar essa sombra marrom Olha como ela é pigmentada Tá vendo que tá uma marcação? Então eu vou vir com o pincel E com a mesma sombra E eu vou ó Esfregando mesmo Que é pra tirar a marcação Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Nesse olho aqui Que tem um leve, leve toque de roxo Porque eu peguei essa sombra aqui Com o mesmo pincel de esfumar Vou pegar bem pouquinho E eu vou colocar na bordinha do côncavo E puxando assim ó Só pra dar um toque de roxo na maquiagem Não ficar toda marrom Com essa mesma sombra A primeira sombra que a gente usou Eu vou colocar na parte inferior dos cílios Com o mesmo pincel Eu vou também na sombra roxa E vou colocar na borda Desse esfumado marrom Aqui de baixo Vou pegar um lápis preto qualquer Esse aqui é o da Vult E vou colocar na linha da água De cima e de baixo Borrei bastante lápis Essa sombra aqui Eu vou pegar com esse pincel Agora com esse pincel aqui De esfumar que ele é menorzinho Eu vou pegar a sombra preta Só pra dar uma escurecida Aqui no canto externo E eu vou pegar Essa sombra aqui Que ela é bem, bem clarinha E ó Peguei bastante sombra E vou colocar no cantinho interno Vou fazer um delineado Com o delineador da Paiô Puxei bem o delineador E agora eu vou colocar o cílio postiço E eu vou deixar o vídeo aqui Pra vocês verem Como que eu colo o cílio postiço agora Que é sem erro, gente Sem erro Colou aí já os cílios E agora eu vou passar o batom O batom que eu vou usar É o 231 Que ele é esse rosa Lindo Não é bem rosa Ele é rosa vermelho Bem aceso Que eu amo Então eu vou colocar ele E aí